Um desfile que faz um histórico dos 40 anos da cultura hip-hop no Brasil. Um desfile com fantasias da tropa de choque com chifres e asas vermelho-alaranjadas. Um desfile de uma escola de samba tradicional que provocou a ira de policiais e deputados. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. O carnaval acabou, as escolas de samba campeãs já são conhecidas, mas o enredo de uma delas continua a ressoar. Você está ouvindo o enredo de 2024 da Vai Vai, escola de samba paulistana. A música se chama Capítulo 4, Versículo 3, da Rua e do Povo, o Hip Hop, um manifesto paulistano. Ela homenageia os 40 anos da cultura hip hop no Brasil e a influência dessa cultura sobre a cidade de São Paulo. A canção que inspirou o samba enredo da agremiação é Capítulo 4, Versículo 3, dos Racionais MCs, cuja introdução você escuta agora. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. Essa música faz parte do álbum Sobrevivendo no Inferno, o segundo dos Racionais MCs, que foi lançado em 1997. O disco desenvolve questões como as que esse trecho da música que a gente está ouvindo traz. Exclusão, racismo, violência policial. Na época do lançamento, o álbum incomodou a polícia e foi visto por alguns agentes como uma espécie de provocação. Apesar disso, o disco vendeu meio milhão de cópias. Uma delas, inclusive, foi entregue pela Prefeitura de São Paulo de presente para o Papa Francisco. E as letras das músicas se tornaram leitura obrigatória no vestibular da Unicamp, à Universidade Estadual de Campinas, em 2020. E pegando os temas explorados pelos Racionais MCs, o samba-enredo da Vai Vai poderia ser apenas mais uma crítica social, algo extremamente comum em carnavais. Mas o desfile da escola, ocorrido no sábado, irritou policiais, assim como a música dos Racionais já tinha feito antes. Delegados de polícia de São Paulo reagiram à ala batizada de Sobrevivendo no Inferno em homenagem ao disco homônimo. Nessa ala, desfilaram pessoas fantasiadas de policiais do Batalhão de Choque. Eles usavam colete à prova de balas, roupas camufladas e escudos. Usavam também capacetes com chifres e asas vermelho-alaranjadas, fazendo alusão a demônios. Na segunda-feira, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo divulgou uma nota de repúdio ao desfile. Segundo eles, agentes da lei foram retratados com escárnio pela escola, já que as fantasias remetiam à figura de um demônio e, assim, demonizavam a polícia. Nessa nota, os delegados dizem que, em nome do que se chama de arte e de liberdade de expressão, a escola afronta as forças de segurança pública, desrespeita e trata, de forma vil e covarde, profissionais abnegados que se dedicam, dia e noite, à proteção da sociedade e ao combate ao crime, muitas vezes sob condições precárias e adversas, ao custo de suas próprias vidas e famílias. Os delegados pedem uma retratação da escola. A Vaivai respondeu à nota de repúdio dos policiais. A escola diz que o desfile fez recortes históricos, mostrando eventos importantes, como a Semana de Arte Moderna, de 1922, e o lançamento do álbum Sobrevivendo no Inferno, sem a intenção de promover qualquer tipo de ataque individualizado ou provocação. A agremiação afirma que a ala que gerou reação dos policiais é um recorte histórico dos anos 90. A Vaivai diz que, naquela década, eram altíssimos os índices de imortalidade da população preta e periférica. Abre asfas para a nota da escola de samba. É de conhecimento público que os precursores do movimento hip-hop no Brasil eram marginalizados e tratados como vagabundos, sofrendo repressão e sendo presos, muitas vezes, apenas por dançarem e adotarem um estilo de vestimenta considerado inadequado para a época. Ou seja, o que a escola fez na avenida foi inserir o álbum e os acontecimentos históricos no contexto em que eles ocorreram, no enredo do desfile. Fecha aspas. A reação de repúdio ao desfile não ficou restrita aos policiais. Na terça-feira, dois deputados afirmaram que enviaram ofícios para o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e para o prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB, cobrando medidas para punir a Vaivai. O capitão Augusto e a Dani Alonso, deputados pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, pedem nos ofícios que a escola de samba não receba recursos públicos para desfiles. Abre aspas para o documento enviado para os governos estadual e municipal. Tal medida não apenas servirá de punição apropriada, mas também como um claro sinal de que ofensas contra as instituições e profissionais de segurança não serão toleradas em nosso Estado. Fecha aspas. Em entrevista para o canal CNN Brasil, o advogado José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça de Dilma Rousseff e advogado-geral da União, discordou dos pedidos dos policiais e dos parlamentares. O carnaval sempre foi objeto de temas políticos. Isso é da história. Vamos pegar aquelas marchinhas antigas e outras, desfiles que foram feitos. Inclusive, eu me lembro, em épocas passadas, que governos, inclusive, que estavam sobre acusação, como o próprio governo do PT, foram colocadas situações críticas, etc. É absolutamente natural a crítica, é natural que ela se afirme. Nós não podemos ofender, claro, a honra de ninguém individualizado. Podemos concordar, podemos discordar, podemos achar de bom gosto, podemos achar de mau gosto. Mas isto é a expressão popular do carnaval, que tem uma dimensão artística e que está intrinsecamente associada à liberdade de manifestação. Claro, ou seja, a escola Vaivai tinha todo o direito de fazer o que fez. A Vaivai nasceu na década de 1930 como o cordão carnavalesco e esportivo no bairro Bela Vista, na região mais conhecida como Bixiga, no centro paulistano. Ela surgiu da dissidência da torcida do Caicai, antigo time de futebol da comunidade da Saracura, que leva o nome de um reacho que corta o Bixiga. Os sambistas do cordão animavam as partidas de futebol na comunidade. O Caicai carregava as cores preta e branca, as mesmas da atual escola de samba. Com a legalização dos desfiles das escolas em 1968, os cordões carnavalescos foram obrigados a se adaptar. Em 1972, a Vaivai se transformou numa escola de samba. Desde então, se tornou a maior campeã do carnaval paulistano, com 15 títulos do grupo especial. Ao longo dos anos, a polícia de São Paulo recebeu denúncias e passou a investigar um possível elo de escolas de samba do Estado com o crime organizado. As suspeitas de que o PCC, o primeiro comando da capital, atuava em agremiações, começaram a ser investigadas em 2006, ano marcado por ataques da Organização contra as Forças de Segurança. No dia 23 de dezembro de 2023, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem que mostrou que a Polícia Civil investiga se a Vaivai é um dos redutos do PCC. Um dos alvos dos agentes, segundo os documentos revelados pelo jornal, é Beto Bela Vista, que foi diretor financeiro e é conselheiro da agremiação. A suspeita é que ele, como um dos chefes do PCC, usou a escola para lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, a Vaivai chegou a expulsar alguns dos integrantes da escola que eram policiais. O Beto Bela Vista nega as alegações e a escola diz que ele não atua mais como diretor financeiro. O Clarício Gonçalves, atual presidente da Vaivai, falou em entrevista para a Rádio Bandeirante sobre as acusações, sobre a nota da polícia e sobre o desfile. Quando eu assumi a entidade, que estava com vários problemas, teve uma operação Vaivai, a qual vieram até meu apartamento. Sou uma pessoa íntegra, tá? Vieram aqui, fizeram tal, tal, fizeram um monte de coisa e não justificaram, me entregaram minhas coisas, não provaram nada, porque nós não temos nada a temer. Nós assumimos a escola de samba, palida, cheia de problemas. Eu, como representante, em momento algum, quero respeitar esse órgão público que praticamente fortalece a nossa grande São Paulo e não quis magoar o carnavalista. Quando você passa um tema, ele é cru no que ele vai, ele se baseia lendo os livros, tá, nos autos. Não vai falar uma coisa que cria da cabeça. Por mais que o carnaval é uma fantasia, só que o enredo, ele não pode ser fantasia, ele tem que ser de fatos reais. E foi o que nós fizemos. As fantasias foram tiradas, tá, de fatos reais, de livros. O presidente da Vaivai tá falando sobre os dados da violência policial em São Paulo na década de 1990, quando o Sobrevivendo no Inferno foi lançado. Segundo Teodomiro Dias Neto, professor da Fundação Getúlio Vargas, naquela época, cerca de quatro pessoas eram mortas por policiais por dia no Estado. Esse número caiu, mas a realidade da violência policial nunca desapareceu do cotidiano de São Paulo. Em 2023, a letalidade policial voltou a crescer no Estado. As mortes cometidas por policiais militares em serviço aumentaram 34% em comparação com 2022. Foram 434 em 2023, o que significa que mais de uma pessoa foi morta por um policial por dia. O ano foi marcado pela deflagração da Operação Escudo depois da morte de um soldado da Rota no Guarujá, na Baixada Santista. A Escudo de 2023 foi encerrada em setembro. Ela deixou 28 mortos e um rastro de suspeitas de excessos por parte da polícia, como relatos de tortura e execuções. Desde então, esse tipo de ação se tornou o protocolo da polícia para responder a episódios de violência contra agentes de segurança. Em janeiro, o governo paulista retomou a operação depois de cinco ataques a policiais em 24 horas. Sete pessoas foram mortas em confrontos com agentes. Mas essa não foi a única ação deflagrada pelas forças de segurança que deixou mortos e gerou acusações de excessos policiais em 2024. Agentes mataram 20 pessoas entre 2 e 11 de fevereiro, de novo na Baixada Santista, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. No domingo, moradores de bairros da periferia das cidades do litoral denunciaram a prática de tortura, execuções e abordagens violentas contra a população local. Os detentos Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, que fica no Rio Grande do Norte. Essa foi a primeira fuga já registrada de uma prisão federal. A Isadora Rupp escreveu sobre o terror. Isadora, o que já se sabe sobre essas fugas? Ainda não há detalhes sobre como o fogo ocorreu, mas algumas informações preliminares indicam que Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu, e Davidson Cabral de Nascimento, Deizinho, escaparam por uma abertura no teto durante o banho de sol dos detentos. Ambos seriam ligados à facção criminosa Comando Vermelho. A Secretaria Nacional de Políticas Penais, que é a responsável por administrar as unidades federais, não confirma a informação. O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, viajou para Mossoró na tarde desta quarta-feira para investigar os fatos e apurar a responsabilidade pelo ocorrido. E não havia se pronunciado sobre o caso até o final da tarde. A Polícia Federal, segundo o órgão, também atua na recaptura da dupla, que está foragida. Tatu e Deizinho estavam detidos em uma prisão estadual no Acre e foram transferidos para Mossoró em setembro de 2023. Em julho do mesmo ano, ambos participaram de uma rebelião no presídio Antônio Amaro Alves, uma ação que acabou com cinco mortes. Deizinho, que responde por assaltos, roubos, homicídio e latrocínio, já tinha passado por outro presídio federal, em Catanduva, no Paraná. Isadora, como surgiu o Sistema Penitenciário Federal e quem cumpre pena nessas prisões? O Sistema Penitenciário Federal começou a ser implementado em 2006, durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e foi criado para combater o crime organizado no Brasil. São cinco unidades prisionais no país, que abrigam 499 detentos. A ideia é que as lideranças e presos de alta periculosidade fiquem isolados e sob um sistema de vigilância mais rígido do que das prisões estaduais, justamente porque as facções criminosas se formaram e atuam dentro das prisões. Nas unidades federais, há mais restrições aos presos, seja no acesso às áreas de convivência, na comunicação e no monitoramento deles durante o encontro com advogados e familiares. As penitenciárias federais contam ainda com captação do seu ambiente e monitoramento de vídeo. Há critérios para que presos sejam incluídos em unidades de segurança máxima, que são definidos por uma lei de 2008 e um decreto de 2009. O preso deve ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante de organização criminosa ou ser membro de bando ou quadrilha envolvida na prática reiterada de crimes violentos. Também podem ir para as unidades federais pessoas que comprometam a ordem nos sistemas prisionais de seus estados de origem, que tenham tentado fugir dos presídios comuns, ou réus que colaboram com delações premiadas e estão com a sua segurança em risco. Lembrando que a admissão do preso depende da decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente. A medida é excepcional e tem prazo determinado. O período de permanência nas unidades federais é de três anos e pode ser renovado pelo mesmo período se os motivos que determinaram a prisão ainda persistirem. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br A lei de cotas no serviço público, que dispõe sobre a reserva de vagas para pretos e pardos em concursos federais, completa dez anos em 2024, mas perde a validade se não for renovada por parlamentares até 6 de junho. A Zelma Madeira, que é secretária de Igualdade Racial do Estado do Ceará, escreveu sobre o assunto junto com a Letícia Biadioni para a coluna do Movimento Pessoas à Frente da Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a gestão pública entre os temas de cobertura. A Zelma Madeira fala agora sobre o futuro dessa legislação. A lei de 1990, de 2014, completa agora, em 2024, uma década, né? É um momento em que é primordial para um aprimoramento, para que a gente escute, analise, fiscalize, acompanhe, avalie os efeitos dessa lei, que é a entrada de negros e de negras no emprego público, no serviço público, e do quanto é importante ela ser monitorada, ela ser avaliada, e ver as pesquisas que foram já realizadas por determinadas instituições, de que a ação afirmativa na modalidade cotas raciais, ela ainda, mesmo passados 10 anos, de uma década, mas ela ainda não apresenta as metas que a gente aguardava de um serviço público mais diverso, em termos ético-raciais, para deixar de ser tão monocromático e oportunizar a entrada de negros, pretos e parmos pela via do concurso público. Então, nós estamos diante de uma sociedade campeã em desigualdade, em que impera ainda o racismo e a discriminação contra negros e negras. Então, é importante a gente analisar os efeitos ou as consequências de uma sociedade racializada, porque aí, dentro da análise da lei de 1990, nós vamos ver o peso que tem uma sociedade racializada, principalmente quando trata de bens raros, como educação, entrada no mercado de trabalho, ter o emprego público. Então, a hora é mesmo de seguir ao projeto de lei, que já está em andamento, em trâmite, para que a gente possa aprimorar, aprimorar as bancas de heteroclassificação, com uma tecnologia social importante para ir se acoplar e contribuir com a alta afirmação, para que os verdadeiros destinatários dessa política, eles sejam alcançados. E a gente possa realmente falar em democracia, quando oportuniza lugares de vantagem, lugares que possam se contrapor a uma sociedade racista, como a nossa, então, desigual. A coluna da Zé Mamadeira e da Letícia Biadioni você lê em nexojornal.com.br barra ponto futuro. E um recado para você que está ouvindo Durma com Essa. O Nexo agora tem um canal no WhatsApp. Os canais são uma novidade da plataforma para distribuição de conteúdo, sem contato entre os membros e sem a gente ter acesso ao seu número. Clicando no link que está na descrição desse episódio, você se inscreve e recebe tudo o que o Nexo publica ao longo do dia. Dá para ativar notificações para não perder nada, ou então só acompanhar as publicações na aba de atualizações do aplicativo. Das reações de delegados e políticos contra o desfile da Vai Vai, passando pela fuga de dois detentos e terminando com o futuro da lei de cotas no serviço público, Durma com Essa. O roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto de Conrado Corsalete, edição de texto e apresentação de Suzana Souza, participações de Isadora Rupi e Zé Uma Madeira e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui, mas não durma com essa. Amanhã tem mais. Até! Tchau, 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 tchau Obrigado.